Bolsonaro vai resolver o problema do alto preço do diesel e do gás de cozinha. Convoca o presidente da Câmara do Senado uma hora antes para anunciar, eles aparecem meio atrasados, mas ninguém diz uma palavra que não seja a do presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, que disse a coisa certa, tenta resolver um problema complexo com uma solução tabajara. É, meus amigos, é este o assunto do dia. Mais uma palhaçada das operações tabajara do desgoverno Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Bom, eu vou também falar do André Mendonça livrando a cara de Francisquine, caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por ferir a lei das eleições e do comando militar do país. Primeiro disse que desconhecia o sumiço do sertanista e do repórter na Amazônia, para depois dizer que recebeu ordens e vão vasculhar a Amazônia, o que não quer dizer que vão ter sucesso, infelizmente. Mais uma operação tabajara pondo vida em risco, um cidadão brasileiro e um estrangeiro. Eu começo essa terça-feira, 7 de junho de 2022, agradecendo a você que tem mantido a sua fidelidade, que tem mantido a sua audiência permanente aqui no nosso canal, e convocá-lo a dar um like, aquele joinha, a permanecer vendo o vídeo, enquanto ele mantiver o seu interesse em pé. Mas vamos voltar aqui ao assunto do governo. A Amíra Leitão, do Jornal Globo, deu a frase correta para definir essa palhaçada que o Bolsonaro anunciou ontem, com a cumplicidade, cumplicidade de Arthur Lira e o senador Rodrigo Bacenco. É o seguinte, o governo vai queimar uma Eletrobras em seis meses de subsídio ao diesel, para fazer uma jogada que ninguém sabe em que vai dar. Olha, o que o Bolsonaro fez ontem é a cara do desgoverno, da completa incompetência, da burrice, da estupidez e também da esperteza, que é o seguinte, não disse quanto essas medidas que anunciou, quais são as medidas? Primeiro, duas medidas, né? Zerar os impostos de combustíveis fósseis na contramão do mundo, o mundo inteiro em obediência à mentalidade da Rio 92 em matéria de meio ambiente, está aumentando o preço dos combustíveis fósseis para reprimir o seu consumo, que também são perecíveis, eles acabam, né? E diminuindo o custo das energias que não são produzidas por material fóssil, né? O Brasil faz o contrário, zera, que às vezes zera não, porque isso aí depende de uma emenda constitucional. Com a força que o Bolsonaro tem no Congresso, ele conseguirá emenda? Só vendo para acreditar, né? Bom, além do mais, o seguinte, o governo quer fazer uma medida, vender a eletrobras, para pagar isso, zerando o combustível fóssil, diesel, gasolina, gás de cozinha, até a eleição. Depois da eleição, sabe-se lá o que vai acontecer. O Lubejó, já se sabe, a gente se lembra muito bem do que aconteceu no desastrado governo petrista de Dilma Rousseff. Reduziu, reduziu, reduziu de forma artificial o preço da energia até que deu um aumento, o Cavalá. É o que vai acontecer também com os combustíveis, porque qual é o governo que sobrevive sem cobrar imposto, né? Ainda mais imposto de combustível fóssil. Pois é, então, é isso aí. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, dos caminhoneiros, né, declarou que o governo tenta resolver um problema complexo com uma solução tabajada. É um desespero eleitoral, porque o prazo que ele determinou para essas medidas é eleição. Eu quero saber o seguinte, não aparece ninguém, ninguém para contestar isso na justiça. O camarada fazendo claramente, isso aí é assunto para o Tribunal Superior Eleitoral, fazendo campanha com preço de combustível, fazendo campanha, zerando o imposto de que o Estado brasileiro precisa para sobreviver, né? O meu amigo Fred Navarro, quando me comentou comigo à noite, via WhatsApp, essa estupidez, ele lembrou que parecia uma conversa de bêbado em butiquim imundo, né? Acontece que é difícil essa PEC, né? Esse projeto de emenda constitucional passar. E o pacto com os governadores? O Bolsonaro passou três anos e meio esculhambando o governador. Agora, está pedindo resolver o problema dele, da eleição dele, de índices cada vez mais baixos de intenção de voto, exigindo que os governadores zerem uma das suas maiores fontes de renda, que são os combustíveis. Agora, os governadores ficam encurralados pela própria necessidade de ganhar a eleição, de vez que o Bolsonaro vai usar certamente. Olha, eu que usarei, agora os governadores não, hein? Quero ver o governador ganhar a eleição diante de um discurso desse, né? É uma lorota numa entrevista sem perguntas. Numa entrevista sem perguntas. Está virando moda no Brasil numa entrevista, que se diz entrevista, e os repórteres não podem perguntar. E tendo como prazo o ano eleitoral. Bom, antes de vir aqui gravar, eu abri o UOL, a UOL, e a notícia principal é que esses gases que mataram Genivaldo de Jesus Santos, que equivocadamente eu chamei primeiro de Genivaldo, depois de Gevanido, é Genivaldo, recebem grandes contribuições em desconto de imposto, porque são armas não letais. Armas não letais significa armas que não matam. Mataram! Essas armas mataram o Genivaldo. Mataram o Edivaldo Alves em Pernambuco, em Itambé. São falsamente, falsamente não letais. A polícia usa com essa fantasia de que a arma não mata, a arma mata. Ou então cega, como cegou aquele transeunte lá na ponte no Recife, etc, etc. Mas uma mentira, uma mentira grave, porque é uma mentira que mata. Mentira que mata. Não é teoria. Mentira que mata. Falar em mentira que mata, tem uma mentira que não mata, mas que libera quem mata. É a mentira pregada pelo pastor terrivelmente evangélico André Mendonça, que acaba de proteger um deputado estadual, Fernando Francischini, bolsonarista do Paraná, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter cometido crime eleitoral e foi liberado pelo Nunes Marques, o lacácio do Bolsonaro. Agora, se o outro lacácio do Bolsonaro, que às vezes passa um pouco de pano nos idiotas que precisam defendê-lo e aí não vota de acordo com a vontade do Bolsonaro, dessa vez votou. Agora, o que ele fez foi uma safadeza, inclusive contra a corporação dele. Eu sou o maior atacante aqui do Supremo Tribunal Federal. Você que lembra da famosa pergunta que o Macaurelio Melo me fez e que eu respondi que não confiava no Supremo, você sabe disso. Pois é. Agora, a Carmelúcia, a Carmelúcia votou a favor da manutenção da cassação. Ela e o Fachin votaram. Aí vem o André Mendonça e anula a decisão da outra ministra colega, a decisão pessoal dele, para puxar o saco de quem o nomeou, seu amiguinho Jair Bolsonaro. Ele interrompeu a votação virtual, pedindo vista, criando um climão lá no Supremo. E eu quero que se dane o Supremo, porque o Supremo se dá a esse luxo de passar esse tipo de vergonha. Agora o caso sai do plenário e vai para a segunda turma. Vamos ver como é que a segunda turma se comporta. Olha, o Brasil está metido em uma encalacrada na véspera da ida do Bolsonaro para a Cúpula das Américas, atendendo a um convite especial do Joe Biden. Sumiram na Amazônia o jornalista Dom Phillips, do jornal inglês e britânico The Guardian, e o indigenista brasileiro, funcionário da FUNAI, Fundação Nacional de Auxílio ao Índio, Bruno Pereira, indo para a Atalaia do Norte, lá na Amazônia. O trabalho do indigenista, acompanhado pelo repórter, ameaça traficantes de droga e garimpeiros ilícitos. E o advogado conta, por falar em advogado, o que é que fazia aquele senhor, em cujo escritório, entre aspas, estava o Fabrício Queiroz, o senhor, o Achef, o que é que ele fazia nessa reunião para a confecção e o anúncio da operação Tabajara dos combustíveis fósseis, hein? Pois bem, o advogado disse que o indigenista estava sofrendo ameaças, né? Aliás, a respeito desse, do Lacácio e do André Marques, né? Segundo o Josias de Souza, quem tem um Lacácio e um André Mendonça não precisa de um jipe e um soldado, como solicitou o filhote número 03, né? Eduardo Bolsonaro, não é para fechar o Supremo, né? Olha, tudo isso que você está vendo aí acontece no dia 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, em que os grandes jornais do Brasil fazem uma campanha em defesa do jornalismo profissional. As empresas do consórcio que substituem o governo com as informações sobre a Covid, que está voltando, assustadoramente, estão fazendo essa comemoração hoje, terça-feira, 7 de junho de 2022. Bom, eu vou terminar por aqui, mas vou convidar você para ver a entrevista magnífica que tem sido muito elogiada que eu fiz com Silvio Romero de Lemos Meira. Silvio Meira, maior especialista do Brasil em computadores, que disse o seguinte, ele disse, olha, é muito difícil combater fake news porque as grandes redes sociais, entre aspas, vivem mesmo da mentira, porque são algoritmos, né? Algaritmo, né? Algoritmo. 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 O algoritmo não pergunta se é verdade ou se é mentira. O algoritmo pergunta se a pessoa compartilhou, né? E aí remunera. É muito dinheiro que rola para proteger os algoritmos das redes sociais, viu? Então, vamos parar com hipocrisia e vamos ouvir o que diz o... Ouça o que diz o Silvio Lemos. O Dois Dedos de Prosa foi com o Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, que sabe tudo de literatura mineira. Não fosse ele presidente da academia, né? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui, direto ao assunto Inté.